Olá malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ups! Sou colecionador de brinquedos. Neste vídeo vamos mostrar-vos uma caixinha de gelados. Sim... congelado. Do Capitão Eagle. Os douradinhos da Capitão Eagle. Que são esta boxezinha aqui de Rebel Soldiers. Da Echo Base de Hoth. Temos aqui uns troopers genéricos. Isto é como a outra caixinha dos troopers da Tantive. Dá para Tantive? Sim, dá para tudo. Mas os da Tantive 2 tem nome. 2 têm nome. Estes supostamente nenhum tem nome individual. Acho que não tem nome individual. Mas eu... Por isso. Vamos então começar aqui. Temos aqui um... Ele basicamente são quase todos officers. Quase todos officers. Temos aqui um caucasiano. Eu acho que estão por essa ordem de coisas. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei como é que eles têm isto. Porque os óculos não prendem por aí além. Se calhar é mesmo assim aqui. Não sei. Não estou aqui a ver não. Bem. Temos aqui um officersito. Um trooper. De óculos na mão. Pronto. Vamos usar os óculos na mão. Esse é pior. Esse é pior. Tem uma... Uma arma. Claro. As articulações ainda não são as novas. Ou seja, eles basearam-se em figuras mais antigas para fazer esta articulação aqui da parte... Acho que é o... É do... 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 Do Trooper. Da 20 de 2011. É capaz. Vamos ver. Já vê. Porque esta... Esta cintura não tem aqui as articulações nas coxas. E não tem aqui... Ainda tem aqui a fralda. Não... Não abre para os lados. Pronto. Mas, seja como for. Eles mudaram aqui caras. Ah... Sim. As caras são todas diferentes. Todas elas são todas diferentes. Os fatos em princípio são todos iguais. Mais ou menos. Há uns que têm uma diferençazinha. Pronto. Acho eu. Podia trazer mais. Pronto. Vamos então aqui ao número 2. Que entretanto também estou aqui a sacar sacos. Tem aqui uma... Entralha. É. Pronto. Aqui uma espingarda. Um caucasiano de bigode. Também com cores diferentes. E também de óculos na mão. Vou ter que ver como é que se põem estes óculos. Basicamente também são iguais. Tem aqui diferenças de cores. Aqui no capacete. É. Tem umas diferençazinhas. Parece o Freddie Marker. Zero. Este parece o Freddie Marker. Literalmente. E aqui temos mais um. É. É tudo deck officers. É tudo deck officers. Poxa. Deck officer. Deck officer. Temos aqui um africano. Oriundo. Olha. Este. Este. Este nem sequer tem articulação. Ah tá em fogo. Estava lá. Mira. Não estava aqui a virar este. É. 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 Que é que eu vejo Battle Gear. A. B. C e D. Pronto. Temos aqui então um. O B.A. Baracus. Passava bem. Pode ser que ele tenha em nome. Passava bem pelo B.A. Baracus. Falta-lhe aqui a urina toda ao pescoço. Aí temos aqui outra espinharda. Mas isto, por exemplo, é aquilo que tu dizias. O Rebel A é um re-tudo e re-pem do Rebel Outtrooper de 2011. Pronto, isto parece mais um ARAB. É, muda as cabeças. Este parece mais um ARAB. Mas é fixe porque são diferentes. Sim, sim, estou muito fixo. Eu gostei da ideia porque são diferentes. Eles basicamente são todos iguais. São todos officers. Todos iguais, pois têm cabeças diferentes. E os chapéus têm cores também diferentes. Os lenços. Os lenços têm aqui cores diferentes. Os lenços também têm os óculos na mão. Mais outra aqui com a pistola na mão. Um é para a pistola. Um é para a pistola. Tem estas duas espingardas. Podiam ter mais duas espingardas já. Não, que é para ter dois, dois, dois. Tem dois, tem dois. Todos deles têm a pistola e tem dois que podes mudar com a espingarda. Não sei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Este é este, fantástico, pack de Army Building e afins. Eu gosto das caixinhas. As caixinhas são cheias. Engraçadas. Que também o officer que durante 2011 até fazerem um novo em 2021. E a pensar que tudo evoluiu deste. Exatamente. Este é o Rebel Soldier original Rebel Soldier que vem no pack com o canhão. Com o canhão. Aquele radar. Com o canhão. Com o canhão. Com o canhão. Depois temos aqui o General McQuarrie. Sim. Que é uma aparição. Foi um cameo. Um cameo que apareceu. O General McQuarrie que foi o... E aparece tudo lá no... Foi o homem que desenhou os protótipos e as primeiras ilustrações. O Ralph McQuarrie. Depois temos aqui o General Reikin. Exatamente. Este General Reikin é o da edição Deluxe que vem com aquela mesinha. Com a mesa de apontamento onde a Torrinfar também. Exato. Onde a Torrinfar e depois a Torrinfar esta. Está lá sentada. É uma das também de comunicações. E depois temos aqui o Brand Darlan. Quando não estava no Cheers. Aqui ao balcão do Cheers. É. Estava em Hoth. É. Esse tem duas versões. Mas este... Esta é a versão mais correta. Mais accurate. Por causa da pintura. Porque este é de 2006. Esta é a altura em que eu ainda ponho aqui os anos das figuras. E depois tens o outro que veio do... Out of Salt. Não é? Aquele que é cinzento. Ah. Faltou a Leia. Ah. Faltou a Leia. Faltou o Luke. O Luke está aqui. O Luke de que? Não. Ah. Está aqui. Faltou a Leia. A Leia basicamente é igual a Torrinfar. Basicamente a Leia é igual a Torrinfar. É um evento. É igual a Torrinfar. Mas temos ali. Temos ali. Temos ali. Temos a falar aqui do Ditto Cujo. de 2011. De 2011. Exato. Temos aqui os nossos amigos. Os Troopers que a gente tem. Os Troopers. Que estão cá fora. Este. Falta-lhe uma metralha grande. É. Falta aquele canhãozinho. Este já vos mostramos em tempos. Que foi. Quando fizemos uma box of Star Wars. Com esta. Esta mochila. Exato. Porque foi uma oferta. Exatamente. Que vinha sem mochila. Sem a. Exato. Sem o. O capacete. E sem. A questão. Exato. Depois temos este. Rebeloth Trooper. Esse é do Search of. Esse é do Search for Luke. É. Que vem com o. Com o Tonton. E vem com o. O UnSolo. Com o casaco azul. Exatamente. Pronto. Basicamente são o mesmo. O mesmo modelo. Caras diferentes. É. Há ainda um. Há ainda um. Um. Com uma barba. Amarela. Não. Leira. E depois este é um dos dois looks. É. Este é o Pre-Assault look. E depois há o outro post-assault look, ou seja, tem a cara toda escarafunhada e este é o mais recente. É, este foi o... Este é o mais recente. Não, este até tem... as pernas já abrem, mas ele não traz o Tom-Tom também. Este não é o do Tom-Tom, mas parece... mas tem mais articulação do Tom-Tom. É Black Series. Black Series... 335. 335. E pronto, e estes são os nossos Hoth Troopers. É, na verdade o pessoal estava à espera que houvesse um Staunton Handlers. Eles queriam mais Hoth Rebel Troopers, mais destes, com coisas... Sim, 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 mais destes. É, destes, destes. Ah, mas pronto, olha. Aquele que aparece a comandar o... Sim, 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 sim. Mas pronto... Conheço, ainda há falta um destes, não temos. É o da barba... O da barba, já. E tem aqui a... ou não tem a saia. Não tem a saia, acho eu. Esses têm os dois a saia. Sim, estes dois... Estes dois têm saia de tecido e o outro acho que não tem saia. Vem sem esta saia. É igual, mas tem outra barba e tal. Mas pronto. Basicamente é isto. É esse. É aqui que estamos em Hoth. É, mas conseguem isso a um preço. É isso aí. É aí de 50 paus por aí. Bem, maltas espero que tenham gostado, já sabem. Botem aí uns likes. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Clique também no sininho para novas notificações. Tchau, gente. E... Olha, olha. Até a próxima.